O SEMINÁRIO BUDDHISTA O BUDDHISMO É UMA RELIGIÃO BASEADA NOS ENSINAMENTOS DE BUDDA A CERCA DE 2500 ANOS, CHAKAMUNI BUDDA NASCEU NA ÍNDIA Os ensinamentos de Chakamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam essa nossa vida moderna mais alegre e divertida. A Rishoko Sekai foi fundada no Japão. É UMA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA COM BASE NOS ENSINAMENTOS DO BUDDHISMO, TENDO COMO FUNDADORES NIKYO NIUANO E MIOKO NAGANUMA. O objetivo da nossa entidade Rishoko Sekai é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida. Aprender os ensinamentos de Chakamuni Buda é algo novo e alegre. E praticar estes ensinamentos é ainda mais divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar e começar a partir de agora. Hoje, vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Por favor, levante a mão quem está participando pela primeira vez neste seminário. Como é que você conheceu? Você soube através de onde? Ah, tá. Você passa aqui na frente? Sempre? Sim. Bem-vindo. Chai-mase. Veterano,皆-tomo,こんにちは. Aos veteranos, boa tarde. 2回来ると,この協会, 2回目から é veteran de gozaimasu. Quem vem pela segunda frase já é considerado veterano. 今回もですね, Tiago-kunが素晴らしいポストを作ってくれました. Dessa vez também, o Tiago fez umポスト muito bonito. Né,色い鳥ですね. Um pássaro amarelo. E ele está com um bichinho na sua boca. O友達にあげてるんですね,今, né? Está compartilhando o alimento com seu amiguinho. É, adecuado ao sub-tema de hoje. Aí. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Então, vamos começar. É o sentimento de compartilhar a abundância. 日本にですね, Hiei-sanという山があるんですね. No Japão, existe uma montanha denominada Hiei. Ela tem uma altura de 800 metros. Ela tem uma altura de 800 metros. É um templo muito bonito. É um templo muito bonito. tradicional e eles formam monges. Então, vários monges famosos no Japão estudaram neste templo e abriram a sua própria linha de budismo. Então, por exemplo, 皆さん, aqui de言うと, USP,みたいなものですね. Este templo parece com a USP. Asoco de,いろんな優秀な学者さんが,まあ,卒業します,よね? Muitos profissionais formam-se na USP. E lá, formados na USP, eles vão em outras faculdades para dar aula. Então, aqui, este templo é como se fosse a USP. Ele forma monges que vão abrir seus próprios templos. はい. Gostaria de apresentar as palavras do monge deste templo. A pobreza é muito gratificante. Não acha estranha essa frase? É. Se você pesquisar a história deste templo, você entenderá isso. Quando há a riqueza, o templo fica perturbado. Enquanto que, na pobreza, há os avanços acadêmicos. O templo fica perturbado. Significa que, tanto a vida, como os estudos tenderá à preguiça. Então, quando somos pobres é melhor, pois temos mais seriedade e dedicação na vida e nos estudos. Porque, quando nós ficamos ricos, creio que o sentimento fica frouxo. Na nossa vida, vimos que é relativamente comum aqueles que se esforçam para sair da pobreza. Isso, porque é o desejo natural do ser humano. No entanto, quando a vida é fácil, é como a saciedade da gula corroendo o corpo, a riqueza das coisas fazendo apodrecer o espírito. O país, ou o mundo, ou a religião, ou a religião, a razão que se esforçam para sair da pobreza. Ao pesquisar a história, podemos verificar que, com certeza, a causa do país e da civilização serem destruídos está na riqueza. Então, quando nos tornarmos ricos, de que maneira iremos conduzir a nossa vida? É neste ponto que parece haver uma bifurcação na estrada da nossa vida. Pergunta para todos. Quem se considera uma pessoa que é rica? Não temos ninguém rico. Quem então se considera pobre? Levanta a mão. Mas aqui também não tem ninguém. Então, quem se considera mais ou menos. Levanta a mão. Então, todos. Todos. Não precisam ser tão sinceros. Vocês todos são pessoas ricas. Essa estrada aqui é de lama. Desse lado. Essa estrada é mais bonita. Ela é asfaltada. Tem um significado nessa bifurcação. Depois eu vou explicar melhor. A pobreza faz com que corramos atrás das coisas, mesmo não querendo. Temos que correr atrás e trabalhar. Ou seja, vou me empenhar no trabalho. Além disso, se você vir as pessoas que estão sofrendo, você sente vontade de compartilhar suas coisas. O esquilo aqui. O esquilo aqui. Ele está compartilhando a sua cenoura com outro esquilo. A parte da doação, né? A parte da doação. Aqui nessa igreja também nós fazemos atividade de solidariedade. Há alguns dias atrás, nós entregamos várias doações para a KUFA. Eu gostaria de agradecer a todos os membros que fizeram as doações. No entanto, quando se tornam ricas, as pessoas quase não se movem e tendem a pensar somente na sua própria felicidade. Quando é necessário trabalhar, a pessoa realiza o trabalho e é remunerada por isso. Mas não o faz com o sentimento de dividir com alguém. Ou então ocupa o seu tempo somente para o bem próprio. Quem tem piscina em casa? Ou apartamento. Uma piscina aqui. Eles estão pulando na piscina. Ou seja, eles estão brincando aqui. E temos uma Ferrari. Nandai-mas, aqui. Várias Ferraris aqui. Iremas, aqui. Será que a gente precisa de tudo isso? Olha que eu pouquinho. Olha que eu acho. As pessoas as duas vezes. É. E está na casa. Casino. E o jogo de roletta. E o jogo de roleta. E o jogo de roleta. E o jogo de roleta. Venho? Venho? No Kassanikyo? Sim, no Japão. Japão? Ah, sim. Parabéns. Então acaba gastando dinheiro ou no lazer ou assim para os jogos. Existe alguém presente que está trabalhando e recebendo salário pelo seu trabalho? Eu também. 皆さん, você que está trabalhando e recebendo salário pelo seu trabalho? O釈迦様のですね, o話をしますけれども, 収入を得たときにどう使うかということですね. Buda, quando você receber o salário, como utilizá-lo? Primeiro, aprender firmemente uma habilidade e utilizar esta habilidade para obter a renda. 収入を得たら,それを四つに分けなさい. Ao receber o salário, divida-o em quatro. Um quarto, utilize-o para o seu sustento. Um quarto, utilize-o para o seu sustento. Dois quartos, utilize-o no seu trabalho. 最後に一個残ったのをですね,貯金しなさい. E o restante, poupio para reservas. Reservas, né? Reservas. A partir deste montante de reservas, separe uma parte para doar a uma obra social e deve também dar um agrado para os amigos e parentes. この最後の一部もですね,よくよく読んでいただきたいですね. Gostaria que lêsse, enquanto lição, esta última frase. 経済的に豊かになったところでですね, 私たちは考え方を切り替える必要があるんですね. Quando a nossa vida se torna confortável e abundante, creio que seja necessário mudar o nosso modo de pensar. どう切り替えるかというと, 自分の豊かさのみを追求する生き方から 人様に分け与える, あるいは奉仕をするという生き方に切り替えるということですね. De que maneira mudaremos o nosso modo de pensar? Mudar de uma vida que estava em busca da riqueza e da abundância para uma vida de doação e de ajuda voluntária. さっきの bifurcação,もう一回出てきましたね. De novo, estamos na bifurcação. こちらの道路の道ですね. Esta estrada de lama. これは自分のことだけに自分のお金を使うということですね. Significa fazer somente para o próprio bem. このアスファルトの方ね. E essa estrada de asfaltada. 私たちは得たものをですね, 他の人を困っている人を分けるという人生をあげることですね. これがですね、大きな分け道になるわけですね. 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 これがですね、大きな分け道になるわけですね。 その切り替えができるかどうか。 あ、けっかいです。 せ、 conseguiremos mudar ou não as nossas vidas. そこにですね、この社会の命運が分れると言っていいでしょう。 具体的にはですね、収入があって、貯蓄ができたときのことです。 concretamente falando, é quando recebemos um salário e conseguirmos ser capazes de poupar. その貯蓄をですね、自分一人のものだけにしないで 人に分け与えるという人生が選択できるかどうか。 Então、 não fazer esta poupança somente para o próprio bem e sim、 conseguir escolher uma vida que doa e compartilha com as outras pessoas. 人に奉仕する人生を選択できるかどうか。 Será que conseguiria escolher uma vida para servir o próximo? 極めて大きな、大事な分け道です。 É uma escolha muito importante que define o rumo da nossa vida. 皆さんに質問です。 Pergunta para todos。 貯金がある人?貯金してる人? Quem tem poupança? Levante, amor. Ah,そうですか。 持ってない人?貯金ない人? Quem não tem nenhuma economia guardada? Poupança. Uma poupança. なんか、ブラジルの方は貯金あまり好きじゃない? って聞きました。 Eu soube que os brasileiros não poupam muito. Não tem muito esse costume de poupar. Né. 日本人は貯金大好きなんですよね? Os japoneses adoram poupança. Poupançaはお金に限ったことじゃないんですね? A poupança não se restringe só em dinheiro. 新聞紙とか? Por exemplo, eles gostam de acumular jornal? あと、洋服の古いのとか? Ou gostam de acumular roupas muito velhas? あの、靴とか? Ou sapatos? あの、買い物のビニール袋とか? Ou então gostam de juntar sacos plásticos naquele supermercado? もったいなくて捨てらんないっていうね? Porque tem dó de jogar fora, então vai acumulando. いつかいるかもしれない. Porque um dia eu vou usar. Um dia,来ないんですけど. Um dia nunca chega, né? ずっとね,あの, revista. 何年か前の revista. Revista de quantos anos atrás deixa guardado? いつか読もうってね? Porque um dia eu vou ler. そう,読まない,ずっと. Só que nunca lê. 日本人ってそうなのよ? 日本人の家はね、本当に物が一般の. na casa de japonês tem um monte de coisa. ブラジル人の家は本当にすっきりしてるよね? みんな、なんもなくてこうすっきりしてて. quando eu vou visitar a casa de brasileiro, não tem nada. é limpinho, não tem nada. いやー、掃除楽だろうなと思うんですよね? eu penso, nossa, deve ser tão fácil limpar esta casa. 日本人が掃除するのは大変ですよ? limpar casa de japonês é muito sacrificado. tem muita coisa. そう, no chãoにいろんなものが散らばっているわけですね? porque no chão, amontou-se um monte de coisa no chão. シャツとか tem às vezes camisetas 新聞とか ou jornal mikanとか laranjas no chão pãoとか pão também 全部取ってから凍りする porque tem que tirar tudo pra poder limpar. voltando à poupança poupançaができたときが一番大事 então, quando conseguirmos poupar se conseguirmos compartilhar essa poupança ou então vou usá-la somente para o meu próprio bem essa mudança exige uma firme decisão do espírito e é necessário ter uma forte força de vontade. 宗教が果たさなければならない 一番大事な役目が そこにあると言えるでしょう. creio que este é o grande papel que a religião deve desempenhar. これは 2018年の写真ですね. esta foto foi tirada em 2018. aqui na Rishokosekai nós fazemos frequentemente atividade interreligiosa. 2018年 日本の Rishokosekai が 80周年を迎えました. nesta ocasião foi feita uma cerimônia aqui no Brasil. E dentro da cerimônia nós convidamos vários líderes religiosos e fazemos uma oração pela paz mundial. Esse é um líder católico. É muçulmano. É judeu. 日本の PLですね. É a instituição PL. Candomblé. 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 Candomblé é o nome da字か. Anglicana. É anglicana. É anglicana. Focolare. Espiritismo. Espiritismo. 大勢ia. Então, é uma bifurcação, né? Se vivemos a nossa vida em prol do próximo, pensando no próximo, ou vamos viver nossa vida somente pensando em si próprio. E é por essa razão que a religião tem um grande papel. Vamos supor que, felizmente, você tenha escolhido uma vida em que irá doar ao próximo. Então, eu gostaria de dizer os pontos mais importantes. Ter a iniciativa de doar e compartilhar ao próximo. Isso é normal. Não culpar e nem julgar as pessoas que não doam ou compartilham. Porque quando a gente faz a doação, a gente acaba culpando o outro que não faz doação. Não façam isso. Terceiro. Esquecer que fez a doação. Porque às vezes tem pessoas que gostam de tirar vantagem, falar que, olha, eu fiz doação. Aí eu pergunto, quando que você fez a doação? Ah, eu fiz há 15 anos atrás. Esqueça. Não fique guardando tanto tempo assim. Quanto que fez? 10 reais. 10 reais. Esquece que fez a doação. 4. 4つ目. Ao fazer a doação, não se importar como essa doação será utilizada. Esses quatro pontos são muito importantes. A sociedade como um todo torna-se uma sociedade onde as pessoas querem dar um ao outro. Isso seria o mundo ideal referido no budismo. Por exemplo, as pessoas que vivem no inferno e no paraíso. Aqui temos um banquete. Aqui em cima também temos um banquete. Temos carne. Salada. Chocolate. E Marlene do Maracujá da Marlene. Aqui temos um banquete. As pessoas que vivem no paraíso são todas sorridentes e fofinhas. Bonitinho, né? As pessoas que vivem no inferno são todas mal encaradas e magras como um palito. Aqui um ponto importante. Detalhe importante. Tanto o banquete aqui no inferno e no paraíso é o mesmo banquete. Então, está cheio de comida no banquete. Então, como no paraíso todos conseguem comer a comida, então eles ficam fofinhos. Enquanto que no inferno... Tem tanta comida, mas eles não conseguem comer. Por que será? Aqui no banquete, tem uma regra que os talheres são de um metro e meio. Dá para imaginar um metro e meio o seu talher? Um metro e meio. O garfo. Um metro e pouco aqui. Você consegue comer com esse talher? Colocamos o chocolate. Não consigo comer. Por mais que eu queira, eu não consigo. As pessoas que vivem no inferno... Eles querem comer o quanto mais, melhor. E eles não querem dividir com ninguém este banquete. Ele junta toda a comida... E tenta comer com este talher. Mas não entra nada na boca. Então, por conta da avareza e da ganância, ele não consegue se alimentar. Deste lado. Ele quer dar para o outro. Então, eu vou comer. Então por isso que tem esse espaço Porque só tem esse talher para utilizar Então a gente pergunta o que ela quer comer E a gente oferece na boca da pessoa Essa medida de um metro e meio representa a compaixão Ou seja, compartilhar com o outro Quero uma salada Ou chocolate Ou maracujá Temos carne também Temos essa distância Você não der Doar para o outro Não fica fofinho como ele Será que dá para entender? Quanto é importante O sentimento de doar Pessoal, o Brasil Onde todos moram Será que está rumo ao paraíso Ou ao inferno? Para onde nós iremos? Eu sinto que o Brasil tem muito sentimento de compartilhar com o outro Eu sinto que comparado ao Japão O Brasil tem muito mais pessoas que querem compartilhar do que o Japão Eu acho isso maravilhoso Eu acho isso maravilhoso De onde será que nasce o sentimento de querer se doar para o próximo? Ou então Ou então A partir de onde surge o pensamento de querer ajudar como um voluntário Este sentimento nasce da natureza búdica Vamos explicar a respeito do conteúdo da natureza búdica Agora eu vou pedir a ajuda de todos para lermos juntos Primeiro, Ji Sentimento de querer fazer feliz o próximo Segundo, Ji Sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo Terceiro, Ki Sentimento de alegria de ver a alegria do próximo Quarto, Sha Sentimento de não esperar retorno por um favor realizado Resumindo, é o sentimento de querer dar alegria ao próximo A natureza búdica já está embutida em nós Desde o momento do nosso nascimento Entretanto, a manifestação ou não manifestação dela Vai depender de pessoa para pessoa Para podermos encontrar a natureza búdica Nós realizamos as seguintes práticas Vamos ler juntos Primeiro, dizer bom dia Segundo, responder prontamente Terceiro, devolver ao lugar Sem falta Quem acordou com esse sorriso? Igual a esse sorriso Levante a mão A gente acordou com esse sorriso? Quem disse bom dia hoje, Levante a mão? Não disse bom dia hoje Não disse bom dia hoje Não disse bom dia Ah, sim Ah, bom dia hoje Bom dia hoje Bom dia hoje Eu sei Você sabe onde fica o cortador de unhas na sua casa? Eu sei Vamos ler juntos Primeiro Obrigado Segundo Desculpe-me Terceiro Sou feliz Quarto Elogiar Dizer várias Hoje de manhã Nós fizemos uma oração para um cachorrinho Ele tem um cossinho que está muito chateado A gente é fraco quando vê essa foto Essa expressão, né Da dó Da pena do cachorrinho Porque o lobo não tem esse tipo de expressão Porque o cachorrinho, ele quer receber carinho Então o próprio cachorro desenvolveu Ele evoluiu para conseguir fazer essa ruga Essa expressão É incrível Podem escolher qualquer palavra Oito de março é dia das mulheres, né Parabéns para as mulheres Para os homens também É, né Tá bom Aí É, de apresentar a meditação da compaixão Vamos ler juntos Fazer com que eu seja feliz Fazer com que sejam felizes as pessoas que estimo Fazer com que todos os seres vivos sejam felizes Fazer com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim Vamos ler uma vez por dia Seria de apresentar também a atividade da doação de uma refeição Essa atividade consiste em quatro etapas Deixamos de nos alimentar duas refeições por mês Que sejam só duas refeições por mês Mesmo assim sentimos muita fome Ah, o腹が空いたら嫌だな Sentimos a fome e a inconveniência E uma refeição Que deixamos de comer A gente sente tanta fome e inconveniência Imagine aquelas pessoas que não conseguem nem ter Uma refeição direito por dia Então nós oramos pela felicidade das pessoas Que estão sofrendo de fome e de pobreza E esse valor da refeição nós fazemos a doação Todas as práticas apresentadas Facilitam a manifestação da nossa natureza búdica Para os budistas viver conforme a natureza búdica É o caminho mais curto para a felicidade Para quem está assistindo esse seminário online Essa igreja fica localizada no bairro da Vila Mariana em São Paulo Para obter mais informações visite o nosso site Vamos nos tornar felizes juntos Muito obrigada a todos E aí E aí E aí E aí E aí